Vem em restauração, sou minha igreja, aleluia! Prepara-te igreja, pois está chegando o teu dia, as luzes estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor, amada vista se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar, eu venho te libertar. Eu venho te restaurar, eu venho te amar. Eu venho te curar, eu venho te libertar. Eu venho te curar, eu venho te amar. Eu venho te curar, eu venho te curar. Eu venho te curar, eu venho te curar, eu venho te curar. Eu venho te curar, eu venho te curar. Eu venho te curar, eu venho te curar, eu venho te curar. Senhor, Senhor, Tua glória. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche a terra, Tua glória enche a terra. Tu és soberano, Rei do Universo. Tu és o único digno Poderoso Deus E tu parável Vem aqui Sobre nós Vem aqui nesse lugar Vem ser a minha vida Tu és o único Deus Que cura minhas feridas Que lava minha alma Conservas em paz Eu te amo Eu te amo Sim Senhor Tu és soberano Rei do universo Tu és o único Digno Poderoso Deus Incomparável Rei e eu Venha aqui Sobre nós Poderoso Deus Incomparável Vem aqui Sobre nós Vem aqui nesse lugar Vem ser a minha vida Vem encher a minha vida Vem encher a minha vida Tu és o único Deus Que cura minhas feridas E lava minha alma E torceras em paz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Poderoso Deus Poderoso Deus Amado Amado Incomparável Vem, vem, vem Vem aqui Sobre nós Tu és o único Vem, vem, vem Senhor Vem, 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 vem Jesus, minha vida, tu és o único Deus. Deus, minha vida, tu és o único Deus. Em tudo aquilo que vai ser liberado, que Deus possa realmente pegar você, ministrar a tua vida e te levantar para esse tempo novo. Levanta-te e responde-se porque chegou a tua luz. Deus te abençoe. Vamos lá. A noite os céus estão carregados. Sinto que os ventos começam a mudar. Sobre os meus pés a terra está pronta. E é o tempo da chuva descer. Pois é água viva que desistimos. Manda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, sobre mim meu coração está pesado. Eu tento eu sei de sonhar outra vez. Vejo as luzes. Vejo as luzes e se estou prontos. Terra seca, eu dançarei. Vou levantar minhas mãos. Pois é água viva que desejamos. Manda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, quem sobre mim não fecha os céus, não fecha os céus, não fecha os céus, Senhor. Não fecha os céus, não fecha os céus, não fecha os céus, não fecha os céus, Senhor. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, vem sobre mim. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Com toda a minha vida, Senhor Eu vim aqui só pra te adorar Vem me fazer feliz, quero te exaltar Com toda a minha vida, Senhor Eu posso ouvir o grito de jovem aqui no Morro É isso aí, ó Chegaram os dias aqui da noiva bebê Bebê o quê? Vinho novo e ter comunhão Santificando as suas vestes Limpando os corações O que é velho já se foi Levanta-te, Europa Chegaram os dias da noiva bebê Vinho novo e ter comunhão Santificando as suas vestes Limpando os corações O que é velho já se foi Levanta-te Eu vim aqui só pra te adorar Vem me fazer feliz, quero te exaltar Com toda a minha vida, Senhor O que é velho já se foi Eu vim aqui só pra te adorar Vem me fazer feliz, quero te exaltar Com toda a minha vida, Senhor Você pode ergar as mãos aos céus Este é o tempo da minha vida, Senhor Este é o tempo da minha trancar Pois Cristo é o Senhor De todas as tribos, povos e raças Aleluia Europa levanta-te E marche sobre toda a terra Proclamando o evangelho do reino Aleluia Eu vim aqui só pra te adorar Vem me fazer feliz, quero te exaltar Com toda a minha vida, Senhor Eu vim aqui só pra te adorar Eu vim aqui só pra te adorar Vem me fazer feliz, quero te exaltar Com toda a minha vida, Senhor Agora Lisboa, não importa Eu vim aqui só pra te adorar Vem me fazer feliz, quero te exaltar Com toda a minha vida, Senhor Eu vim aqui só pra te adorar Vem me fazer feliz, quero te exaltar Com toda a minha vida, Senhor Quem é profeta faz barulho Aleluia Olá, União Gerações Comunas Nós estamos atualizando toda a nossa programação Por isso, fica atento Durante semana, no site Em toda a nossa rede social Porque muitas coisas novas Algo muito precioso Deus está preparando logo no início de 2022 Janeiro pra todo esse ano Em tudo que temos vivido na Europa, no Brasil Uau, Deus está fazendo coisas espetaculares Então, fique ligado essa semana Porque muita coisa boa, nova Vem, sabe pra quê? Levanta, respondece Porque chegou a tua luz Deus te abençoe Vamos lá Porque eu vou fazer Porque eu vou achar Amém. 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 Sem Ti Se cada movimento de Jesus Seu nada te entrega Não caminharei sem Ti Pois Tu és o digno E Tu és o bom 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 Onde for eu vou Onde for eu vou Onde for eu vou Eu vou Tu és o bom Eu vou Tu és o bom Poderoso Forte Eu vou Tu és o bom 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 O poderoso O poderoso Tu és o bom Tu és o bom Tu és o bom Tu és o bom Se orar Te orar Tio 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 Amém. 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 Tua chama está em mim Queimando estou por ti Me entrego totalmente Queimando estou por ti Tua chama está em mim Queimando estou por ti Me entrego totalmente Queimando estou por ti Tua chama está em mim Queimando estou por ti Me entrego totalmente Queimando estou por ti Queimando estou por ti Me entrego totalmente Tua chama está em mim Queimando estou por ti 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 Tua chama está em mim Queimando estou por ti 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 Amém. 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 povo próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o apertava de todos os lados pois queriam ouvir a palavra de Deus. Jesus então olhou em volta e avistou dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam limpando suas redes. Jesus então teve uma ideia, ele entrou em um dos barcos que pertencia a Pedro e pediu que Pedro levasse o barco para um pouquinho longe da praia. Então dali Jesus passou a ensinar o povo de dentro do barco. Quando Jesus terminou de ensinar o povo ele disse a Pedro Pedro leve o barco até onde as águas são mais profundas e logo em seguida ele disse para todos os que estavam ali no barco lancem as suas redes para pescar. Pedro então respondeu para Jesus mestre nós passamos a noite inteira nos esforçando para pescar alguma coisa mas nada conseguimos mas porque é o senhor quem está falando nós iremos lançar as redes. Sendo assim eles então obedeceram a direção de Jesus e lançaram suas redes para pescar. Quando eles começaram a puxar a rede novamente tiveram uma grande surpresa. As redes estavam cheias de peixes tão cheias que começaram a se rasgar. Eram tantos peixes que eles não davam conta de puxar e precisaram pedir ajuda para os seus companheiros do outro barco. Os dois barcos ficaram lotados de peixes. Ao verem aquilo Pedro e seus companheiros ficaram maravilhados. E Jesus então lhes disse me sigam e eu os farei pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos até a beira do lago deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Certo pessoal? Então essa foi a nossa história de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima história. Tchau, tchau! No sul e leste da África encontra-se a Somália, governada pela república parlamentarista com 16,1 milhões de pessoas, sendo algumas centenas de cristãos. A Somália segue em terceiro lugar na lista mundial da perseguição aos cristãos. Sendo assim os cristãos sofrem opressão do clã, opressão islâmica, corrupção e crime organizado. Na Somália a igreja não existe, pois islamismo é uma parte fundamental da identidade somália. A fé cristã dificilmente é admitida publicamente. Caso haja suspeitas de convertimento ao cristianismo, o indivíduo está em perigo. O clã, comunidade ou os próprios familiares perseguem, amedrontam ou até mesmo matam. As mulheres cristãs descobertas são agredidas sexualmente, casadas à força com militantes islâmicos ou mortas. Os homens cristãos descobertos são tratados com agressividade e podem ser culpados pela conversão de sua família, pois na cultura somália os homens são considerados líderes que necessitam representar a fé islâmica e consequentemente impor a crença dos seus. Eles podem até mesmo serem obrigados a deixar a barba crescer, casar-se com mais de uma mulher, realizar rituais islâmicos ou liderar as orações na mesquita. A sua herança é negada de imediata e se são crianças, não recebem educação, são levados para centros de reabilitação islâmicos e obrigados a se juntar às milícias islâmicas. O grupo radical Ashabad, que defende a Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas, persegue os muçulmanos seguidores de Jesus e são considerados aos preciosos. Muitas vezes os jihadistas executam os infiéis no momento em que são descobertos. Fontes árabes do século XII relatam Porto de Zeila, uma cidade totalmente cristã. Porém, no final do século XV, isso desapareceu. Jesuítas em uma visita à ilha Socotorá, em 1542, também ficaram surpresas com a descoberta de cristãos. O cristianismo foi introduzido na Somália novamente em 1881 e assim a fé cristã se alargou nos anos seguintes, principalmente depois que a costa sul e Mogadíscio foram controlados pelos italianos. Em 1886, a igreja cresceu rapidamente devido a uma agência missionária católica romana francesa e uma missão luterana sueca. Em 1898, missionários luteranos suecos chegaram à Somália e abriram escolas e hospitais. Eles evangelizavam muito bem e tiveram êxito. Em 1935, a missão foi interrompida, pois autoridades italianas expulsaram os missionários. O trabalho renasceu após a Segunda Guerra Mundial e também na década de 1950. Em 1969, o governo militar do presidente Siad Barre impôs o socialismo científico no país e, no desenvolvimento disso, locais de missões, igrejas, hospitais e escolas foram apreendidos e cristãos expulsos. Mais para frente, o regime de Siad Barre e os militantes islâmicos tinham os cristãos como inimigos. Extremistas incentivaram o governo a proibir impressão, importação, distribuição e venda de literatura cristã na Somália. Juntamente com isso, o Serviço de Segurança Nacional tratava os cristãos com hostilidade ou até mesmo os matava. Atualmente, não existe no país as comunidades cristãs históricas. Em 2008, uma das maiores catedrais católica romana na África, em Mogadísio, foi transformada em ruínas. Os estrangeiros cristãos que vivem na Somália e alguns refugiados em Somalilândia se limitam a capelanias para soldados. Aquilo que nosso coração arde nesses dias é por aquilo que Jesus disse em Sua Palavra e Ele direciona, Ele desafia a vida dos Seus discípulos. E nesse tempo, nessa geração, nós temos sido desafiados a proclamar o Evangelho a toda criatura. Isso significa que nesse momento o Senhor está despertando o teu coração, o Espírito Santo do fogo, aquele que toma nossas vidas, aquele que veio estar conosco. Ele tem derramado da Sua presença sobre a tua vida e também sobre as nações. Mas, entenda algo, o Senhor está levantando, erguendo a cada um de nós para um tempo novo nas nações, onde Ele está sendo liberado de uma maneira tão diferencial. Por quê? Porque você está se levantando nesse tempo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe as nações. Deus levante a cada um de nós para esse tempo novo. Somália pertence sim ao Senhor Jesus. Ele é o Rei das Nações. Vamos lá! Olá, queridos! Você já imaginou uma plataforma online digital, onde você pode acessar o horário que você quiser? Louvor, adoração, palavra, oração? Pois é! TV Adora, a partir de janeiro. Vamos lá! Olá, queridos! Tudo bem? Nesse momento, nós vamos aprender algo do Senhor, algo que a Palavra do Senhor nos ensina a nós, entregarmos a Ele e o honrarmos. E eu quero ler com vocês a palavra ali em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim, Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia! Vamos aprender algo nesse momento. O Senhor tem nos chamado a confiar nele. A confiar nele de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso entendimento. Quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós, por vezes, obedecemos a Palavra, por vezes não. Às vezes a gente pega uma coisinha aqui, outra ali. E o Senhor não tem nos chamado a andar assim. O Senhor tem nos chamado a andar como filhos. Como filhos que confiam no Senhor, confiam na Palavra que foi dada. E reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Então eu quero convidar você nesse momento a semear no reino do Espírito. A semear diante do teu Pai, do teu Senhor. E oferecer a Ele o melhor. Porque Ele não quer que você seja sábio aos teus próprios olhos, mas Ele quer que você tema a Ele, ao nome dEle, a Palavra dEle. E evite o mal. Porque isso vai dar saúde a você. Isso vai dar saúde ao teu corpo, vigor aos seus ossos. E o Senhor tem nos chamado a honrá-lo com todos os nossos recursos. Por isso honra ao Senhor, experimente do sobrenatural. E eu tenho certeza que 2022 vai ser de plenitude, de bênção e de abundância na tua vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o teu coração. E que você seja livre para oferecer ao Senhor aquilo que Ele te pede. E aquilo que é, a Palavra dEle nos ensina. Que é obedecermos ao Senhor e semearmos. Porque quando a gente semeia em Deus, nós colhemos a 30, a 60 e a 100 por 1. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olá, Celebração Online. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Unindo gerações, community. Quanto que Deus já tem falado nesse início de 2022 com cada um de nós. E eu tenho certeza e convicção que grandes coisas, olhando para a própria Bíblia, o Senhor tem preparado para cada um de nós nesse tempo. Quando a gente olha Isaías profetizando, nós estamos no ano do favor de Deus. Ou o ano aceitável do Senhor. É uma Palavra de Deus para as nossas vidas. Olharmos para 2022 e podermos provar. Mesmo em momentos difíceis. Quando a profecia, a Palavra de Deus também, de Isaías, 60, fala, levanta, respondece. A continuação fala, porque as trevas cobrem a terra, mas sobre ti, uau, nasce uma luz. Então, o quanto que Deus tem de coisas tão tremendas nas nossas vidas, mesmo passando por momentos difíceis, uau, Deus está conosco. O Emmanuel vai dizer, guarda você, guarda a tua história e tudo aquilo que está à tua volta. Então, eu quero te desafiar, quero te incentivar a você crer nisso, que o Senhor está contigo em todos os lugares. E eles têm, uau, coisas tremendas separadas nesse ano de 2022 para cada um de nós, com certeza. E eu separei uma palavra para esse início de ano de 2022, esse mês de janeiro, dando nome, levanta-te, lembrando a palavra profética que o Senhor nos deu na virada do ano, logo no raiado dia, primeiro, levanta, respondece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor está raiando sobre ti. Então, essa palavra, levanta-te, para mim é uma palavra muito forte. E nessa introdução, eu queria falar para nós, nós somos pessoas limitadas, desde o pecado de Adão, existe uma limitação, tanto de alma, como também do nosso físico. Aconteceu ali, quando Adão e Eva, eles pecam, coisas ali foram tocadas e mudou, né, a história, vamos falar física do homem também, a história almática do homem, o homem se tornou limitado e, consequentemente, o espírito também, pelo menos enquanto está preso, ligado à alma e ao físico, as coisas se tornaram, então, limitadas e isso devido ao pecado. O pecado, ele traz limites, nessa introdução, eu queria dizer isso para nós, eu reconheço isso na nossa vida, eu reconheço que nós somos pessoas limitadas, nós somos pessoas que necessitamos do poder e do amor de Deus para reconstruirmos a nossa vida e a nossa história. Então, desde Adão, eu percebo que Deus tem algo a restaurar em nós e nós necessitamos do poder e do amor de Deus, como ali, uau, a igreja de Jerusalém, quando ela inicia em Jerusalém e ela vai até os confins da terra e nós somos resultado disso, o quanto que o poder e o amor de Deus têm restaurado vidas. Eu sou fruto disso, fruto de uma palavra profética que tocou a minha vida e a minha história e eu provo diariamente de restauração. Então, nós somos pessoas limitadas, mesmo que Deus tenha essa palavra de nos levantar, nos levantar em meio às nossas limitações. Oh, Deus, fala conosco nessa celebração online. Ministra, nossos corações, o quanto que nós somos limitados e necessitamos do Senhor, necessitamos do amor, do poder de Deus para restaurar nossas vidas e nos levar a lugares extraordinários, porque é isso que Deus tem para cada um de nós. Queridos, eu, dentro disso, eu tenho sempre pensado em vencer a religião, que muitas vezes nos leva a contemplar algo, até crer em algo, mas não conseguir sair dessa linha de pensamentos, de contemplação, de crendices, mas de limites. Então, eu tenho me perguntado muitas vezes como, como que a igreja de Jerusalém avançou? Como que os discípulos de Jesus conseguiram chegar em lugares tão extraordinários? Eu sempre tenho feito essa pergunta para a minha própria vida, para sair dessa nebulosa religião que tem como missão prender, segurar, amarrar, deixar as pessoas em um lugar, mesmo que elas tenham Jesus, aceitou Jesus um dia, participa de uma comunidade, uma igreja, já até provou de Deus, mas eu quero dizer algo, nesse momento, Deus quer interagir com você poderosamente, te levar a lugares extraordinários. Agora, como? Eu muitas vezes me pergunto como que eu vou vencer a religião, que muitas vezes quer me dominar e quer me fazer cativo, muitas vezes, de uma religião que, ah, eu sei a Bíblia, eu participo, eu já tive essa experiência lá em 1900, ou então em 2000 e tal, eu tive uma experiência, mas não saiu disso. E as outras experiências que eu tive são horrorosas, e eu não consigo mais provar de Deus, provar do poder de Deus, chegar em lugares extraordinários, provar dentro da minha casa, da minha família, meu casamento, da vida dos meus filhos, no trabalho, na minha vida financeira. Ah, eu sou uma pessoa agora que vive dentro desses limites e, não, ah, Deus tem querido libertar nossas vidas disso, e nos tornar livres. Jesus, Ele fala, olha se o Filho vos libertar. João capítulo 8 fala, verdadeiramente, vocês são livres. Então, Deus tem um lugar de liberdade para nós. E, fique com essa pergunta, como? É a primeira coisa que eu quero compartilhar, então, nessa celebração online, nessa palavra, como? Como que nós podemos, em 2022, viver essa palavra profética, tão poderosa? Levanta, responde-se, porque chegou a tua luz. A glória do Senhor está raiando sobre ti, em tudo que você é, em tudo que você vive, em tudo que está à sua volta, em teus sonhos, em teus ideais, projetos, eu quero viver isso. Eu quero romper como a luz da aurora. Ah, chara, amassei, eu quero chegar em lugares onde, eu nunca cheguei. eu quero vencer limites, eu quero vencer, tudo que está à minha volta, para eu conseguir chegar. Deus tem isso para você. Deus tem isso para cada um de nós. Então, o como, eu, fui levado pelo Espírito Santo, em Lucas capítulo 8, versículo 41 e 42, a palavra diz assim, o Espírito de Deus diz, eis que, veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões, o apertavam. Como? A primeira coisa que eu vejo na vida, desse homem Jairo, que ele era um chefe, e um chefe de uma sinagoga. Queridos, pela história judaica, esse homem era diferenciado, e o patamar dele, não era igual aos dos outros. Por quê? Porque, a própria profissão dele, o chamado dele, aquilo que ele servia, e já o diferenciava dos outros. Mas, naquele momento ali, o como, na vida de Jairo, é porque, existia uma situação, muito difícil, dentro da sua casa. Que a sua filha, estava morrendo, ou já estava morta. Sua vida, a vida deles, não estava nada bem. Só que, o como, na vida de Jairo, a primeira coisa, que ele teve que fazer, uau, foi se esvaziar, de tudo isso. Foi se esvaziar, de tudo aquilo que, o pudesse, segurar em algum lugar. Chefe de sinagoga, chefe, uau, diferenciado entre, aqueles que estavam, à sua volta, tudo isso, naquele momento, para ele, se tornou, em nada, porque, a sua filha, estava daquele jeito, e ele, entrou nesse lugar, que eu posso lembrar, até de, Salmos 51, 17, sacrifícios, agradáveis, a Deus, é um coração, quebrantado, um espírito, contrito, desse o Senhor, não rejeitará. quando, nos esvaziamos, a palavra, profética, de João Batista, é que ele, cresça, e eu, diminua, eu olho, para 2022, e eu, pergunto, como? Eu vejo Deus, me ensinando, ensinando minha casa, ensinando minha esposa, ensinando os que estão, à volta, que existe, um lugar, nessa vida, de que nós, podemos sim, nos esvaziar, e dizer, olha, nós não somos nada, nós necessitamos de Deus, e Jairo, ele, entrou nesse lugar, naquele momento, por ele ser chefe, alguma coisa, ele chama Jesus, que estava passando, e ele se prostra, queridos, o quanto, que o diabo, quer fazer cativos, de, tantas coisas, que desde que, nascemos, ele quer escravizar, tornar pessoas, cativas, eu, quando olho, João capítulo 8, vejo Jesus, falando sobre, ele ser o libertador, e aquelas pessoas, querendo já, apedrejá-lo, matá-lo, porque existia, neles, ali, os judeus, que estavam ouvindo, Jesus, ensinando, lugares, que eles sabiam, eles, entendiam, que eles, eram isso, isso, aquilo, aquilo, outro, sendo que, o lugar máximo, que eles poderiam chegar, ela, olha, tudo que a gente, isso que a gente é, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente aprendeu, com as nossas famílias, tudo aquilo, nós, 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 não somos nada, diante, desse homem, que está aí, e Jairo, precisou disso, se esvaziar, de tantas coisas, que foram se avolumando, na vida dele, para que Jesus, fosse, na casa dele, e para Jesus, ir na casa, de um chefe, de sinagoga, não era tão fácil assim, porque, esse homem, poderia se recriminar, terrivelmente, dentro do, suposto judaísmo, que existia, naqueles dias, uau, mas, esse homem, se esvaziou, de tudo, porque, ele precisava, de Jesus, e para 2022, eu preciso, entrar nesse, ano, em janeiro, que eu, de quebrantamento, que eu, entrar nesses lugares, de que, eu, realmente, eu não sou nada, e queridos, a nossa mente, muitas vezes, ela está condicionada, e, ativa, a que nós somos, alguma coisa, a que nós somos, melhores do que alguém, e Jairo, precisou, entrar nesse lugar, Jesus, é melhor que eu, apesar de ser um chefe, ele, pode todas as coisas, e ele, pode chegar em um lugar, que eu não posso, eu sou limitado, Deus, tem grandes coisas, em 2022, para nós, temos, mas, existem portas, que Deus quer, que a gente, entre por esse 2022, e eu vejo, eu creio, que uma delas, dessa porta, ou dessas portas, é o arrependimento, é a mudança, e Jairo, ele, ele, ele se prostrou, e ele admitiu, que só Jesus, poderia, o lugar do quebrantamento, é o lugar, que nós vamos olhar, para, Jesus, ou para, alguma outra situação, e nós vamos nos sentir, tão pequenos, de que, nós vamos poder, provar, de que, alguém está nos levando, oh Deus, e isso é tão difícil, acontecer, quando nós nos sentimos, os donos da situação, Jairo não, ele se entregou, uau, Chara e Macai, nós precisamos disso, de uma entrega total, e não circunstancial, são somente, uma voluntária, com entendimento, Senhor, eu gosto muito, de uma canção, bem antiga, eu não sou nada, diante, do teu poder, eu tenho um 2022, lindo pela frente, mas eu preciso, entrar por portas, e uma, dessas portas, é o arrependimento, é a mudança, de valores, é eu me arrepender, daquilo que, muitas vezes, me acomete, diariamente, de que eu sou, de que eu posso, de que o outro, é pior, do que, tantas coisas, que, uau, se avolumam, na alma, nos pensamentos, eu preciso desse lugar, Jairo entrou, por essa porta, se prostrou, se arrependeu, Jesus é melhor, melhor do que, qualquer situação, nesse momento, e, quando eu olho, também, para uma, jovenzinha, de 12 anos, eu vejo, um ciclo, porque, Deus é um Deus, de ciclos, profeticamente, né, eu, eu, eu digo para vocês, que eu gosto muito, profético, mas, baseado na Bíblia, e, 12, realmente, é, um, período, por exemplo, para o, israelita, o 12, é o momento, que prepara ele, por bar mitzvah, que ele se torna, né, vamos falar assim, alguém, esse ciclo, na vida dessa jovem, entrando, do 12, mas com um grande problema, e, Jairo sabia disso, que ali, um ciclo, ou, acabar, ou continuar, ele sabia disso, eles viviam isso, intensamente, na educação deles, o 12, ele sabia, ele sabe, o que o 12 anos significa, ainda mais sendo chefe de sinagoga, então, as coisas poderiam continuar, ou então, as coisas poderiam parar, ali, o que? A morte, mas Jairo, viu Jesus, e, convidou ele, para esse novo ciclo, e, eu queria lembrar vocês, que Deus falou conosco, em 2021, sobre o ciclo, de 12 anos, e, nós, se formos aqui, cada um, datarmos, 12 anos, para trás, nós vamos ver, que, nós podemos, entrar no ciclo novo, de grandes coisas, que Deus tem, para a nossa vida, nesse tempo, mas, não esquece, como, o como, é a porta, que a gente pode entrar, a porta do arrependimento, da mudança de valores, a porta, que, Jesus, é a porta, e, eu fui estudar, um pouco mais, sobre Jairo, nunca tinha feito isso, de ver, o que significa Jairo, e, o Espírito Santo, me levou a isso, o Espírito da profecia, essa semana, o que significa Jairo, doze anos, um ciclo, uma jovenzinha, a morte, muitas vezes, isso é a nossa vida, e a nossa história, mas, olhando para Jairo, o que significa, o nome Jairo, e, eu levei um susto, porque Jairo, brilha, ou, aquele que brilha, uau, eu juntei isso, a palavra que Deus tem falado, em nosso meio, levanta, e resplandece, e, eu comecei a pensar, Deus, o Senhor entrou, numa casa, onde havia destruição, trevas, e, ali, o Senhor chama, aquela casa, a ser levantada, e, aquela casa, a brilhar, mas, tudo isso, por quê? Porque, Jairo, que poderia brilhar, ou não, ele decidiu, na sua vida, se entregar, totalmente, a Jesus, e, eu digo para vocês, no final, dessa primeira parte, que existem, muitas vezes, na nossa vida, cremos em Jesus, que falamos, somos igreja, que, temos irmandade, tantas coisas, mas, o Cristo, não chamamos ele, para perto, e, para vivê-lo, e, para entrarmos, pelas portas, do Senhor, essas coisas, às vezes, ficam longe, por isso, quero te convidar, a esse momento, de arrependimento, a esse momento, de mudança, já, no início, desse ano, unindo gerações, comuns, e, de todos, que vão ver, essa palavra, a um momento, de quebrantamento, a um momento, de nós, sabermos, de que, para brilhar, nós, precisamos, 100% de Jesus, que, para brilhar, nós, necessitamos, olhar para nós, e, vermos, como Pedro, e, eu creio, que, o céu, gosta disso, Senhor, não, peguei nada, a noite inteira, e, Pedro, já era discípulo, de João Batista, ele, já estava ali, naquela galera, de, que, estava atrás, de João Batista, a palavra, diz isso, ele, André, o irmão dele, eles, já estavam ali, ouvindo a palavra de Deus, mas, eles, ouviram falar de Jesus, e, foram lá ver, com certeza, e, Jesus, chama, Pedro, para um outro lugar, novo, mas, Pedro, para entrar nesse lugar, ele, precisou ver, olha, eu não peguei nada, a noite inteira, mas, soube a tua palavra, isso, queridos, é, alguma coisa, na mente, e no coração, é um quebrantamento, na mente, do coração, na educação, na formação, que nós tivemos, isso é muito profundo, a educação de Jairo, isso é muito profundo, se você, entrar na profundidade, daquilo que o Espírito Santo, quer te falar, hoje, eu creio que você vai, queimar por Jesus, aí, é onde você está, na sua casa, de você ver que, a educação desse homem, as coisas que ele recebeu, a vida dele toda, entraram em xeque, ali naquele momento, e eu vou te falar algo, muitas vezes na minha vida, da minha história, eu como, né, pessoa, eu como marido, como pai, como pastor, quantas vezes, eu me senti assim, num lugar que, eu não tenho como, só Jesus, nas minhas capacidades, mente, físico, o que seja, eu não tenho como, só o Senhor, e me entregar, voluntariamente a isso, sem questionamentos, sem, querer, manietar, dissimular, isso, são traços, de caráter, na educação, que não fazem bem, nem para a pessoa, e muito bem, no relacionamento, muito mais, desculpa, no relacionamento, com Deus, Jairo, passou por isso, como que ele poderia brilhar, só com Jesus, a segunda coisa, que eu, escrevi para nós, aqui nessa palavra, então, são os ciclos da vida, para aquele pai, a filha estava mal, para o outro, já estava morta, era um ciclo, que ali, profeticamente, estava se fechando, ou estava se abrindo, para o novo tempo, e uma pergunta, para nós, nesse início de janeiro, o que está se abrindo, o que está raiando, o que está se, preparando, para 2022, e, entendam, que para aquele chefe, de sinagoga, duas coisas, poderiam pender, então, a morte, ou a vida, mas, ele conheceu, a vida, entendendo, esse lugar, eu não consigo, com as minhas forças, não dá, com aquilo, que eu acho certo, eu não consigo, vocês já viram isso, eu estou certo, eu acho, isso certo, eu, queridos, para Deus, muitas vezes, o teu certo, é errado, e Jair, precisou, olhar o ciclo, que ele estava, entrando, naquele momento, e entrar, pela porta certa, falando-se mais, de ciclo, existe uma palavra, para o ciclo, que Deus está abrindo, para a tua vida, nesse ano, e nesses, vamos dizer, 12 anos, que vem pela frente, agora, vamos brilhar, ou não, eu queria lembrar, que nesse mesmo contexto, Jesus, quando está indo, para a casa de Jair, ele encontra, com uma mulher, que há 12 anos, tinha uma enfermidade, também, o número 12, e um ciclo, se fechando, na vida dela, também, uma mulher, que tinha, 12 anos, acometendo-se, de uma, enfermidade terrível, e de que a palavra fala, nos ciclos dela, que ela gastou, tudo que ela tinha, eu quero te dizer algo, profético, de repente, você está assim, suas forças foram embora, já, você já deu tudo, que você tinha, de vida, de tudo, que você crê, quer, entende, mas, o Senhor te fala, sabe como você vai entrar, num ciclo novo, não tem outro jeito, não tem formas, fórmulas, jeitinhos, tua força, sabe o que tem, nesse ciclo, de você tocar, nas versos de Jesus, de você, ultrapassar a multidão, a multidão, de que te cerca, e, queridos, muitas vezes, eu lembro, multidão, de muitas vozes, falando, muitas coisas acontecendo, no meio da multidão, e a gente tem que passar, por tudo isso, e tocar, no lugar certo, oh, nesse ciclo de Jairo, nesse momento, que ele estava ali, nascendo, ou morrendo, por um novo tempo, uau, o que que Deus, estava ali, preparando para ele, eu não consigo, olhar para 2022, hoje, eu estava, profetizando, tendo, tempos aqui, reuniões, e dizendo isso, aquilo que Efésios 3, 19, 20, fala, eu sei, o Deus, que eu tenho crido, nos meus ciclos, e sei, que ele é poderoso, nos meus ciclos, para fazer, infinitamente, mais, de tudo aquilo, que pedimos, pensamos, e agimos, ele, assim, é, o caráter, de Deus, é assim, mas, eu sei, o Deus, que eu tenho crido, nos meus ciclos, Jairo, precisou disso, quantas vezes, eu provei disso, isso está marcado, na minha vida, na minha história, quantas vezes, vi isso, dentro da minha casa, o Deus, que eu creio, como, como, que eu vou montar, um ciclo, como, que eu vou entrar, no tempo novo, eu preciso, ultrapassar, a multidão, driblar, a multidão, eu estava, lendo a bíblia, essa semana, e estava, vendo, quando, Jesus, vê, os discípulos, no meio da tempestade, a palavra, diz assim, eu até ri, que, os discípulos, estavam no barco, indo, passando a tempestade, e Jesus, estava lá, na, na praia, daqui a pouco, Jesus, viu, o barco, tudo que estava acontecendo, e a palavra, diz que Jesus, foi indo, por cima das águas, e Jesus, foi passando, o barco, parecia uma corrida, de, de, de carros, e Jesus, passa por eles, e eles, veem Jesus, pensam que é um, fantasma, e daqui a pouco, Jesus fala, não sou eu, e Jesus, para, uau, como, como, que eu, vou conseguir chegar, nesses meus ciclos, em lugares, extraordinários, com Jesus, agora, com Jesus, como, que é isso, é você, se entregando, para ele, é você, pegando a sua palavra, e começar, a ter isso, como, uau, algo, no teu dia a dia, algo, que você, como Pedro fez, a você, aplicar isso, nos teus ciclos, que vem, daqui para frente, e nisso, sabe o que, que você está, fazendo, você está, fazendo assim, Senhor, eu não posso, mas, tudo é em ti, como Jairo, como essa mulher, que tinha, esse, fluxo de sangue, e, eu lembrei, de como, que os ciclos, da vida são, e os ciclos, da vida, são assim, Lucas 8, 50, 53, mas, Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia, ela será salva, tendo chegado, a casa, Jesus, não permitiu, que, ninguém entrasse, com ele, a não ser, Pedro, Gigão, e Tiago, além do pai, e da mãe, da menina, e todos, choravam, pronteavam, mas, Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas, ela dorme, e riam-se dele, porque, sabiam, que ela, estava, o que, morta, a vida é assim, os ciclos, são assim, são como, primeira coisa, que eu quero te dizer, muitas vezes, os ciclos, são difíceis, são confusos, passam por lugares, difíceis, mas, como aqueles, alguns choravam, outros riam, por que riam, não, ela não está morta, ela só dorme, agora, por que, que ela só dorme, porque ela está, nas mãos de Deus, aleluia, não sei, se você entendeu isso, mas, ela está morta, sim, mas, em Deus, ela não está, ela só está dormindo, eu quero te dizer algo, nos teus ciclos, naquilo que Deus quer fazer, nesses períodos da tua vida, você precisa entrar, numa dimensão em Deus, de vida, de relacionamento com Ele, uau, que você vai se entregar, de uma tal maneira, a Jesus, que você vai começar, a provar, que no meio, de tantas coisas, ou no pranto, ou na risada, ou, sei lá em que, Ele está contigo, Ele entrou, naquele lugar, só com Pedro, Tiago e João, olha, só vocês entram comigo, nesse ciclo aqui, e os pais da menina, entrem, aqueles que creem, aqueles que se entregam, aqueles que estão, totalmente, voluntariamente, com entendimento, se entregando, você está nesse lugar, eu quero te convidar, nesse momento, para isso, independente, de maneira, que você estiver, independente, se você está, com muitas vitórias, ou com muitas derrotas, independente, de qualquer situação, se você está, no pranto, ou você está, na razão, a razão, é o que? Ela está morta, independente, de qualquer coisa, os ciclos, que Deus tem, para a tua vida, e a vida, é desse jeito aqui, convide o Senhor, para perto, mas eu estou em pecado, mas eu estou vendo, que eu estou, tão errado, tão errada, é assim, que Deus, quer se manifestar, no teu coração, de você, se entregar, totalmente, para Ele, e de você, ter esse coração, a palavra diz, é, é algo, tão lindo, Lucas 8, 54, mas Jesus, tomando ela, pela mão, disse, em voz alta, menina, levanta-te, queridos, quantas vezes, nossos ciclos, levantar, não é, uma suposição, mas é, uma direção, Deus está, nos direcionando, nesse momento, vamos, nos levantar, em Jesus, vamos, vamos nos levantar, pela sua palavra, vamos nos levantar, pelo aquilo que Ele é, o poder dEle, a vida dEle em nós, porque se formos, construir por aquilo, que nós somos, ou por qualquer situação, nós não vamos conseguir, a porta, é que nós não somos nada, mas nós buscamos, o autor da vida, aleluia, e Jesus entrou ali, e deu uma palavra de ordem, Deus nos chama a isso, eu como líder da minha casa, muitas vezes, ou todas as vezes, eu sou chamado para isso, a dar, aos céus, à terra, uma palavra, ao estar atento a isso, e aqui Jesus, entra naquele quarto, no meio de toda aquela situação, e principalmente, uma menina que estava, supostamente morta, levanta-te, não é uma suposição, é uma ordem, é uma direção, vamos nos levantar, vamos com esse espírito profético, nos levantar para um ano, agora como que eu me levanto, já disse, a primeira porta para nós, a porta do arrependimento, nós não somos nada, mas em Cristo nós podemos, eu sei o Deus que eu tenho credo, e os ciclos são assim, são estranhos, mas Deus nele, quer se manifestar, vamos juntos, a terceira coisa, e a última, é que, em Lucas 8, 55, 56, a palavra fala assim, e voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente, se levantou, e Jesus mandou, que lhe dessem de comer, seus pais ficaram maravilhados, para, mas ele, lhes advertiu, que a ninguém contasse, aquilo que havia sido feito, preste atenção em algo, nesse, nesse último tópico, dessa palavra, celebração online, a menina, ela já estava de pé, muitos momentos, na nossa vida, 12 anos, tantas coisas, na tua vida, parecem que podem estar, mortos, mas não estão, aleluia, 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 aqueles que, tem o espírito profético, estão entendendo, aleluia, e, Jesus, ele, fala algo aqui, para os pais, alimente ela, eu tenho me perguntado, muitas vezes, do que que eu me alimento, se eu for ler, salmos, quando o Davi diz, alimenta-te da verdade, Jesus, é o pão, do que eu me alimento, em 12 anos, num ciclo da minha vida, o que eu alimento, a minha história, o que eu alimento, o meu dia a dia, isso faz toda a diferença, isso vai fazer a diferença, nesse ano, em 2022, o que que eu me alimento, a primeira coisa, que eu quero dizer, para nós, que para aquela menina, continuar a vida dela, e os ciclos que vinham, pela frente, ela precisava se alimentar, se fortalecer, e Deus nos chama para isso, e eu lembrei bem, do que faz o espírito de Jezabel, uau, que está lá no apocalipse, e se está no apocalipse, na palavra dos últimos dias, é porque ele está no ar, e a Jezabel, ela fazia uma coisa, como estratégia, ela não gostava, que as pessoas, se alimentassem, da maneira certa, sabe para quê? para elas ficarem fracas, e para elas não terem discernimento, para elas não crescerem, naquilo que foram chamadas, e para elas serem destruídas, ela alimentava profetas, com pão, com pouco de água, para que eles ficassem fracos, uau, cheiro e calamassai, que você seja, livre de qualquer lugar, que o espírito de Jezabel, queira, te alimentar, da maneira dele, para você não conseguir, chegar nos lugares, que Deus tem, para a tua vida, e para a tua história, eu repreendo isso, no nosso meio, no nome de Jesus, na nossa vida, na minha vida, em nome de Jesus, Jezabel, era uma mulher, orgulhosa, junto com seu marido, Acabe, pessoas, tão imperativas, tão maus, eles, tão pérfidos, tão, desculpa a expressão, podres, por dentro, eles não queriam ver, o reino de Deus, sendo vivido ali, com Elias, com tudo que Deus, estava dando, para aquele homem, naqueles dias, eles se levantavam, contra Deus, se levantavam, contra homens, mulheres de Deus, querendo que eles, ficassem fracos, eu quero dizer algo, no profético, para nós, ah, Jairo e sua esposa, eles tinham uma missão, você tem uma missão, para 2022, nós, como igreja, temos uma missão, nós precisamos, nos alimentar, e nós precisamos, também, alimentar, outras pessoas, com a verdade, com Jesus, Jesus, é a máxima verdade, a palavra de Deus, é a verdade, não é o diz que disse, não é o sei lá o que, oh, Jesus, a palavra praticada, ela é a verdade, Deus, nos chama, esses ciclos, que vem pela frente, em 2022, para um momento, tão poderoso, em que nós vamos, nos alimentar, sim, de Jesus, o pão vivo, que desceu do céu, de Jesus, aquele que realmente, como a Santa Ceia diz, é, o vínculo do corpo, uau, uau, agora Jairo tinha uma missão, alimentar aquela menina, eu quero perguntar para nós, do que temos nos alimentado, qual que é o alimento, que nós colocamos na mesa, eu quero dizer, eu escuto tanto falar de mesa, eu escuto tanto falar de mesa, ultimamente, é esses jargões, que fazem-se, né, é, por aí, mesa, sentar-se na mesa, agora, qual é o teu coração na mesa, quem é você na mesa, o que você vive na mesa, para de, palhaçada, é tempo de nós vivermos o Cristo, o Cristo sim, sentado à mesa, com discípulos, que eram, tão pequenos, eles conseguiram ver Jesus, sabe por quê? Porque eles não se consideravam nada, naqueles momentos, o único ali na mesa, que Jesus fez aquela ceia, que se considerava alguma coisa, que era maior que os outros, era Judas e Escariotes, Jesus, sentado à mesa, com seus discípulos, aqueles que conseguiram, lavar os pés uns dos outros, foram os menores, os que se consideravam, tão pequenos, se alimentaram do pão, não com pão, com fermento, como diz lá, 1 Coríntios capítulo 5, pão cheio de dolo, cheio de manias, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo que eu acho, aquilo que eu, essas coisas, não dão certo, não brilham, 2022, é um ano, que Deus quer nos dar, de que uma mesa, pode ser posta, com simplicidade no coração, sem fermentos, de pessoas que se entregam, de pessoas que, se alimentam, do Cristo, do pão, vivo, que desceu, do céu, e eu queria terminar, essa palavra, dizendo algo, muitos, poderiam ser surpreendidos, hoje, se o Cristo, viesse, nessa geração, e não lá, na geração de Pedro, se fosse nessa geração, muitos seriam surpreendidos, sabe por quê? Porque não conseguem, valorizar, o Cristo, a sua palavra, e se alimentar, do que ele, verdadeiramente é, do que o Cristo é, então queridos, eu quero entrar, por essas portas, junto com você, eu quero entrar, junto com a igreja, eu quero, dizer, Senhor, nós não somos nada, 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 diante do teu poder, nós somos falíveis, limitados, nós precisamos, nos alimentar de ti, Senhor, nós queremos, planear, nosso ano, 2022, os ciclos, que vem, pela frente, com o Senhor, sendo a verdade, o alimento, e não, a mentira, e não, a confusão, e não, tantas coisas, que, nos próprios dias, de Jesus, tantos viveram, e se confundiram, Senhor, que haja libertação, no nosso coração, Senhor, que esse ano, seja o ano, de que a gente, entra por essa porta, e os ciclos, que vem pela frente, serão construídos, nos alimentando, do Cristo, da palavra, Pai, cobre cada um, com teu sangue, cada casa, e nos dá, Deus, sensibilidade, quebrantamento, nesses, meses, iniciais, para projetarmos, para vivermos, tudo aquilo, que está no teu coração, Senhor, obrigado, por essa, celebração online, por unir nos gerações, todos que vêm, de algum lugar, esse culto, que sejam, levados, ao quebrantamento, a se alimentar, do Cristo, Senhor, obrigado, eu sei o Deus, que eu tenho crido, e eu sei, que tu és poderoso, vem, para fazer, infinitamente mais, no nome de Jesus, amém, queridos, fiquem atentos, essa semana, é uma semana, que nós vamos, divulgar, algumas coisas, que nós vamos fazer, em cima dessa palavra, para irmos mais fundo, no lugar, que Deus quer, que a gente entre, a porta, a porta é Cristo, é Jesus, é a sua palavra, que Deus te abençoe, que você tenha, uma noite linda, que tenhamos, um tempo novo, maravilhoso, brilha, levanta, respondece, vamos lá, vamos lá, e desculpa, vamos lá, Amém. 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 Não caminharei sem ti Se cada movimento de Jesus é uma entrega Não caminharei sem ti Pois tu és contigo E tu és bom 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 Não caminharei sem ti Se cada movimento de Jesus O rato te entrega Não caminharei sem ti Pois tu és digno E tu és bom 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 Tu és bons Tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom всего Onde for eu vou, o que disser direi E o que orar, orarei Onde for eu vou, o que disser direi Que orar, orarei Onde for eu vou, o que disser direi Que orar, orarei E eu vou onde tu me mandas Eu vou onde tu me envias Eu vou onde tu me mandas Eu vou onde tu me envias Eu vou onde tu me mandas 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 E disser direi E orarei 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 Damn Orarei Orarei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém é como nosso Deus Ninguém é como nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Deus, Deus, esta terra És o rei deste povo És o senhor da nação Tu és Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como nosso Deus Ninguém é como nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Sobre esse lugar, Senhor Vem nesse lugar, Senhor Onde não há vida, vem Vem nesse lugar, Senhor Senhor da minha vida Onde está a noite, vem Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Sobre a terra seca Onde não há vida Nesses dias Vem 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 Vem